Fala pessoal, vamos lá então, vamos a análise de fechamento. Hoje, dia 10 de dezembro de 2021, estamos encerrando mais uma semana. Vamos encaminhando para o término do ano. Vamos falar um pouquinho então do nosso Ibovespa, passar o dólar, os ativos que se destacaram positivamente, bem como negativamente, para a gente poder encerrar a semana. Bom gente, hoje o mercado vai tendo um dia de alta, é claro que o pregão ainda não terminou, mas vamos caminhando para 1,19% de alta. O mercado que ontem havia sentido a resistência aqui de fundos barra topos anteriores, nós tínhamos essa região de preços aqui da qual o mercado vinha sentido. Essa correção está sendo interessante aqui do ponto de vista da reversão. eu venho comentando que o mercado pode estar se armando para o rompimento de uma LTB de preços aqui, e aí de modo que nós tenhamos um pivô de alta. E aí a gente pode dizer que o mercado então passaria a trabalhar em uma tendência de alta de curto prazo, quem sabe para a gente buscar definitivamente lá então os 114 mil pontos. Estou otimista com esse rompimento, vamos ver se para a próxima semana o mercado consegue se desvencilhar aqui desses 108 mil pontos. É importante que haja esse rompimento, que haja a confirmação do rompimento. O mercado tentou romper a resistência, hoje não conseguiu. Como eu falei, o pregão ainda não se encerrou, mas acho que nós vamos caminhar para esse movimento. E aí semana que vem podemos ter aí, quem sabe, mais uns dias de lado para depois o rompimento aparecer. E seria interessante nós não perdermos a mínima do hoje, porque daí esse movimento de correção pode ser que se intensifique aqui para depois, então, quem sabe o mercado tentar novamente a reversão. Se o mercado, na semana que vem, perder a mínima do hoje e começar a vir para a queda, aí a gente vai ter que respeitar a tendência de baixa, que ainda não foi comprometida. Falta que o mercado fechar acima desses 108 mil pontos para a gente poder, então, obter a reversão. Do ponto de vista do gráfico semanal, nós vamos tendo uma semana positiva, o mercado vai fechando em uma alta de 2,37%, quase 2,000%, e acima das últimas 1, 2, 3, das últimas 3 semanas praticamente. É isso, então, vamos ver como o Bovespa vai se comportar na próxima semana, mas tivemos aí uma semana positiva e de boas operações. W$, WDOF, o dólar, vai tendo aí um movimento de alta. O dólar que eu comentava ontem havia se segurado na linha de tendência do canal de alta. O dólar vem respeitando esse canal há um bom tempo e segue aí com esse suporte que já foi testado uma, duas, três, quatro vezes. Se o dólar prosseguir em alta, pode vir buscar novamente a linha central do canal de alta. E se uma vez perdido aqui essa linha, o dólar poderia vir aí para um movimento de queda maior. Destaque hoje para o setor imobiliário, Ezetec, uma forte alta. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Ezetec, uma forte alta. Nós temos aí, então, Ezetec trabalhando no movimento de alta. Vai querendo estressar a linha de tendência de alta também, quem sabe para um movimento corretivo. Cirela teve aí uma boa movimentação... Opa! Cirela também apresentando uma boa movimentação de alta, também estressando a linha de tendência. Enfim, os ativos do setor imobiliário tendo um destaque hoje, direcional agora testando uma resistência intermediária de preços aqui. Então, esses ativos do setor imobiliário, de olho neles aí para a próxima semana. A EVEN3 foram os grandes destaques. E a B3 aqui, que também vai tendo uma movimentação de alta, quem sabe para buscar essas regiões de R$13,09, R$13,00, que foram as últimas resistências deixadas. Na queda, nós tivemos aí RANI3, FESA4, vai tendo um dia corretivo. FESA4, que nós temos aqui uma linha de tendência de baixa passando nessa região. Vai respeitando aí essa zona de preços. Se romper a resistência dos últimos 3, 4 dias aqui, pode ser que ganhe um movimento de alta. Se não, pode ser que sinta a linha e venha para o movimento de queda. E o Magazine Luiza aqui, que segue um pouco mais pesada, testando a mínima da pandemia. Bom, gente, é isso. Então, espero ter contribuído com o estudo e análise de vocês ao longo da semana. Eu vejo vocês na próxima semana. Um forte abraço a todos, um ótimo descanso e até mais. Valeu, tchau, tchau.